Boa tarde, vamos a oração do Salmo 91. O Salmo 91 é o Salmo mais poderoso contido na Bíblia. É um Salmo de guerra, é um Salmo de bênção e de vitória sobre a tua casa e a tua família, mas principalmente é um Salmo de proteção. Eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91 e quero que você tenha certeza que esse Salmo vai abençoar a tua vida. Ore comigo repetindo as palavras ou mentalmente para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas nesse Salmo. Fique à vontade para deixar nos comentários o teu pedido de oração e o nome da tua família. Eu quero orar com você, eu quero juntar a minha fé com a tua na terra para que seja também batido lá no céu essa oração pela tua casa e pela tua família. Vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror de noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem um mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos os pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por essa pessoa. Passa agora com o teu poder, para arrancar, Senhor, todo o mal, para destruir todas as amarras do inferno, para cortar todo o laço, todo o embaraço, para destruir as prisões espirituais e mentais. Senhor, passa com o teu poder agora e vai arrancando todo o mal. Vai destruindo as fortalezas do inferno, na mente dessa pessoa. Seja quebrado agora todo o cativeiro em nome de Jesus. Eu repreendo agora a síndrome do pânico. Eu repreendo depressão, desespero, esquizofrenia. Eu repreendo agora essa multidão de pensamento, essa bagunça. Eu repreendo tudo o que o mal tem colocado. Em nome de Jesus, do alto, da cabeça, a planta dos pés. Seja agora dissipado todo o mal, todas as trevas, saia. Em nome de Jesus, todo o mal, saia, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Receba o alívio em nome de Jesus. Receba o livramento de Deus. Receba agora a paz que excede a todo entendimento. Agora, se você gostou dessa oração, deixe o seu gostei. Quando você deixa o seu gostei, se avisa ao YouTube que é importante para você essa oração. Então, o YouTube envia para outras pessoas. Então, clica agora no gostei. E se você quer receber essa oração no seu celular, a palavra em vermelho abaixo, inscrever-se, clica em cima e aperte o sininho escrito todas. E diariamente você receberá a oração do Salmo 91 no seu celular. Agora, vamos orar juntos a oração que Jesus deixou para nós, o Pai Nosso. Se você pode, ore comigo, repetindo as palavras ou mesmo mentalmente aonde você estiver. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós. Perdoamos aos nossos devedores e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Pai, essa pessoa pede, Senhor, que o Senhor a separe e a guarde, a livre do mal. Pede a salvação. Pede que a sua vontade seja perfeita, porque ela é boa e agradável. Ela pede o suprimento diário, o pão de cada dia, então seja o supridor das necessidades. Ela fala sobre o perdão para o Senhor perdoá-la, mas que ela também vai perdoar o próximo. Então, como ela perdoou o próximo, perdoa também das falhas, dos erros. E não deixa, Senhor, ela cair em tentação, no mal. Livra ela, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra ela, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida. Dá livramento dos acidentes, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa guardar ela em todos os caminhos. E cuidar dela e da família dela, como a menina dos teus olhos. É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor envia um anjo para te guardar, para te livrar, para livrar você e a tua família de todo o mal. Está quebrado, em nome de Jesus, toda maldição sobre você e a tua casa. Receba de Deus a proteção e o livramento. Receba do Senhor todas as bênçãos contidas no Salmo 91, sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu vou pedir que você ouça essa oração por sete dias, pelo menos. Faz comigo uma corrente de fé durante sete dias e coloque um propósito. Se você gostou, eu vou pedir que você envie para os seus familiares, para os seus amigos, para todos aqueles que também precisam de uma bênção, precisam de Deus. Então, compartilhe agora com a família e com os amigos. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal, em nome de Jesus.